Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Meu nome é Alexandre Sanches Cunha. Juntos nós vamos avaliar questões de filosofia. Eu acho muito importante a gente falar agora sobre filosofia no sentido do justo. Veja, a grande questão que nós temos a passar para você, no fundo, é que eu fiz filosofia, eu particularmente, eu me formei em direito, me formei em filosofia. Eu me formei em filosofia porque sempre foi uma questão perene minha, essa questão da justiça, a questão do justo propriamente dito. Então, veja, eu vou abordar aspectos essenciais da justiça, claro que um pouco na evolução histórica, mas também aí trazendo para você, pensando os pensamentos principais dos principais autores, não é? Então, veja, eu acho que o direito, para mim, eu não concebo o direito sem o sentido do justo. Ah, mas Alexandre, eu já percebi que existem filósofos que descartam a questão do justo. Tenham cuidado, hein? Antes de mais nada, eu já vou fazer aqui um preâmbulo. Eu já vi pessoas ensinando o Kelsen, explicando para o aluno que Kelsen deixa, descarta ou não se preocupava com a questão da justiça. Muito cuidado, por favor, muito cuidado em relação a isso. Kelsen tem um livro chamado O que é a Justiça. Extremamente importante. Então, olha que interessante. Eu não vejo, então, eu não vislumbro o direito sem a questão do justo. Então, você vai perceber necessariamente que eu, seu professor, tenho uma vertente mais aristotélica, talvez justnaturalista. Veja, o que é a justiça? Vamos começar delimitando o tema para a gente entender as diferentes abordagens. Veja, quando nós falamos em justiça, é comum vir à nossa mente os conceitos formulados ali pelos filósofos gregos. Bom, mas necessariamente, a gente não pode esquecer também, em que nós temos uma tradição judaico-crista, onde o sentimento de justiça também é norteado nas Sagradas Escrituras. Isso é fundamental. A nossa sociedade ainda carrega essa marca. Então, veja, nós vamos falar aqui de coisas, obviamente, que caem no seu exame, mas eu também quero aprofundar com você. Quero que você saia daqui, pelo menos sabendo, que ganhou com esse nosso encontro. Então, veja, olha como é importante. Necessariamente, nós temos essa visão das Sagradas Escrituras, que, bem ou mal, acabas coadunando, entrando em sintonia com os gregos clássicos. Então, veja, a gente também sabe que cada pessoa, individualmente, cada qual, tem o seu conceito de justiça. E que, muitas vezes, esses conceitos entram em conflitos uns com os outros. Que pode ser justo para mim, necessariamente, pode não ser justo para você. Primeiro parênteses que nós vamos fazer. Primeiro parênteses. Existe, então, um justo universal? Essa é a grande questão. Vamos parar aqui, antes de continuar a nossa caminhada. Existe um justo universal? A grande questão é que nós temos, de um lado, os universalistas e de outros, os relativistas. Será que isso tem consequência prática? E como? Veja, eu começo entrando um pouco em direito condicional e vou falar até um pouco de direitos humanos. Duas matérias importantes para você. Será que o poder constituinte originário, aquele de primeiro grau, é limitado ou ilimitado? Pô, Alexandre, olha as coisas que você está falando. Você está trazendo direito condicional com essa questão. Brutal. Veja, se você acredita num direito universal, eterno, perene e imutável, portanto, uma visão justnaturalista, necessariamente, o poder constituinte originário é limitado. Ele não pode ferir direito e garantias fundamentais.